Olá, biocuriosos e biocuriosas! Quem nunca escutou a frase não pode chupar manga e tomar leite ou vice-versa? Quase todo mundo já escutou, não é verdade? Mas afinal, isso é verdade ou mito? Descubra agora neste vídeo. Este é o canal Biocuriosidades e eu sou o professor Flávio Lopes. Aproveite e inscreva-se neste canal e ative o sininho. Assim você vai receber notificações de novos vídeos e vai ficar sempre atualizado sobre curiosidades de biologia e outras ciências. As pessoas de mais idade acreditam nisso e não deixam seus filhos fazerem essa mistura de jeito nenhum, pois para eles a mistura de manga com leite pode provocar problemas como diarreia e até mesmo a morte da pessoa. Mas na realidade, isso é mito. A mistura entre os dois pode ser feita e é muito saudável, pois contém muitos nutrientes. Mas afinal, de onde surgiu essa história de que leite com manga faz mal? Acredita-se que essa história surgiu na época colonial, quando os senhores de engenho queriam evitar que os escravos consumissem leite, pois naquela época o leite era escasso e muito caro. Como o consumo de manga era muito grande entre os escravos, os senhores de engenho criaram o mito de que manga com leite faz mal. Assim, os escravos evitavam tomar leite porque eles consumiam muita manga. E você, sabia que era mito essa história de que leite e manga faz mal? Conhecia essa história da época colonial? Deixe aqui nos comentários e aproveite e me dê o apoio e se inscreva neste canal e ative o sininho. Assim você vai receber notificações de novos vídeos e vai conhecer várias curiosidades de biologia e outras ciências. Até o próximo vídeo e um grande abraço!